O blog Alvaro Neves está aqui com o Michele André. O Michele André faz parte da base do Conluta, que é uma dissidência do sindicato... Da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Da Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, sou o José Michele, sou da Conluta, de uma central sindical que reúne diversos companheiros que lutam no Brasil. Nós rompemos, há alguns anos atrás, com a Central Única dos Trabalhadores, na época do governo Lula. Achamos que a Central Única dos Trabalhadores tinha perdido seu rumo, que defendia diretamente somente as propostas do governo, e que naquela época estavam sendo altamente atacados pelo próprio governo. Então, a Conluta se organiza de forma independente. Chama os seus sindicatos, as suas associações populares, para se organizar de forma independente dos governos. Hoje é o dia do basta, é um dia que a gente está lutando no Brasil inteiro contra a reforma trabalhista e contra a possível reforma da Previdência, que quase todos os outros governos, nos seus candidatos, estão querendo aplicar para o ano que vem. A gente acha que a classe trabalhadora tem que seguir lutando. Não dá para ficar parado. Não dá para acreditar que as eleições vão mudar a vida do conjunto da classe trabalhadora. Esses trabalhadores não podem ficar esperando que venha um Deus que caia do céu e que dê os direitos para os trabalhadores. E sim, tem que continuar lutando, continuar se organizando, continuar fazendo paralisações, continuar fazendo greves, continuar se organizando nas ruas. Então, esse dia do basta é um dia que a gente luta contra a reforma trabalhista, em defesa do emprego. A gente sabe que o desemprego aumentou muito nos últimos governos, e o governo Temer faz com que milhões e milhões de novos desempregados surjam a cada momento. Então, a gente acha que tem que seguir lutando contra o desemprego, contra os ataques nas aposentadorias também. Muito obrigado.